Paulilo Paredão E aí? Soneca Paredão E aí? Equipe Cajasson E aí? Marrento Paredão E aí? Pede pro maloca dar morro na sua costela É só uma brincadeira, diga Vai machucar ela Chama a travestis Que vai dar babado Chama o Eulipe Que vai dar babado Vai maceta esse novinho Do trem e o bumbum bolado Vai, para na posição Chacoalho rápido Nilson Zedez Oficial Destruindo a concorrência Ai, seu puto Burro da conchalha do viado Burro da conchalha do viado Burro da conchalha do viado Ai, gostoso Burro da conchalha do viado Burro da conchalha do viado Burro da conchalha do viado Se não é morrinho, eu nem quero Lucas Alonso, tatuador, o melhor da cidade Pede pro maloca dar morro na sua costela É só uma brincadeira, diga, vai machucar ela Chama a caia tranquila, que vai dar babado Chama ela em anjos, que vai dar babado Vai maceter esse noquinho do trem e o bumbum bolado Vai, para na posição, chacoalha o rabo Burro, 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 burro da colchão do viado Burro, 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 macheli Burro, 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 burro da colchão do viado Burro, 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 burro da colchão do viado Vai, Jéssica Lopes, dá morrinho, dá Burro, 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 burro da colchão do viado Burro, 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 burro da colchão do viado Burro, 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 burro da colchão do viado Legenda Adriana Zanotto